Meu Deus, é um monte de titã Uma área limpa pra soldar o meu pisão Super Ultra Mega Blaster pisão Maldito, fugiu Maldito, fugiu Maldito, fugiu Maldito, fugiu Vai tomar tiro especial Que pouquinho Vai tomar o meu pisão Rampage Cara, eu tô matando aqui animal, velho É dois tipos É dois tipos Recarrega, recarrega Matam, 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 matam Tchau 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 Tchau